Saindo do hotel para ir para uma ilha hoje, vamos para uma ilha. Olá meus amores, estou indo tomar café, vou tomar café primeiro, aí depois vamos para uma ilha. Lá estarei gravando para vocês, não nesse vídeo, mas no próximo, no outro vídeo, senão fica muito longo, né meus amores. O elevador fica longe. Bora tomar cafézinho da manhã, vou mostrar o cafézinho da manhã para vocês, tá bom? Aqui é o elevador, vou pegar esse elevador, apertar aqui. Pronto. Estou no quarto, olha. Eu estou no quarto andar. Bora lá. Olha a piscina. O cafézinho fica no primeiro. Desci, já saí do elevador. Bora para o café, ver se está aberto, porque abre às seis horas da manhã. Eu não sei, lá fora. Aqui fora. A piscina ali. O cantinho pessoal fica aqui. Ainda está fechado o refeitório. O refeitório ali, olha, restaurante. Aqui é o restaurante. Bora para o cafézinho. Vamos ser os primeiros. Olha lá. É ali que eu tomo o café da manhã. Todos os dias. Delícia, o cafézinho da manhã, bem caprichado. Aqui eu encho o bucho. O brinquedo para as crianças ali. O brinquedo para as crianças aqui. Aqui também tem o espaço para a criança. E aqui eu vou entrar. Aqui eu vou pegar um prato. Para me servir. Pratinho. Aqui eu vou escolher o que eu quero comer, entendeu? Como eu estou gravando, meu filho vai colocando para mim no meu prato. Um pãozinho. Muita coisa. Olha que delícia. Esse é o café da manhã aqui no hotel. E tem muitas coisas, olha só. Pode pôr o queijo. Quer queijo? Sim. É mesmo. Bom. Agora é a mussarela. Mussarela. Um prato e um só não dá. Eu pego dois pratos, viu pessoal? Um só não dá. Mussarela. Depois eu venho pegar o mamão. As frutas aqui. Vou sentar aqui. Vou ficar nessa mesinha aqui. E vou lá pegar minhas frutas. Esse é o pratinho que eu vou pegar as frutas. Eu vou pegar aqui o mamão. Peguei o mamão. Peguei o mamão. Mamão. Vou pegar aqui. Eu acho que é... É uma fruta, tá pessoal? Uma fruta. Uma fruta deliciosa que eu peguei. Tem a... É a melancia também. Vou pegar a melancia. Peguei a melancia. Tem o abacaxi, mas não vou pegar o abacaxi agora, não. Então eu vou lá pegar o meu café com leite. Cafézinho. Desculpa aí. Eu vou pegar o meu cafézinho puro. Depois eu pego café com leite. Encheu muito a xícara, né? Agora... Então pessoal, esse aqui hoje é o meu café da manhã. É o meu cafézinho. Vou começar por esse cafézinho preto aqui. É o cafézinho com leite. É, tem as frutas. O pãozinho com... Isso aqui. Ai, vou terminar com esse. Olha que delícia. Esse é o meu cafézinho da manhã hoje. Quarta-feira. Estou saindo para uma ilha. Terminando esse vídeo por aqui. Até o próximo vídeo. Até o próximo. Tchau. Fui. Bye, bye. Eita delícia.